Cumprimentando a você, além de propormos dentro da Câmara de Vereadores em pauta indicações título de cidadão ferência, além de propormos requerimento pedindo explicação ao Poder Curto Municipal, nós temos nessa luta por Feira de Santana, outras atividades pertinentes ao vereador. Você pode ver que 20 dias de mandato. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, nós ingressamos no dia 22 de julho e já estamos com atuação na pauta, coisa que a pauta não é instantânea. A gente precisa fazer diligências, colocar propositura e demandar para que ela entre na tramitação. Você tem ideia? Hoje, em agosto, nós temos trabalhos executados dentro da Câmara que vem ainda do mês de junho de 2020. Mas o mais interessante, sobretudo, é que temos leis, propositura de leis para poder fazer com que o nosso munícipe de Feira de Santana tenha a sua condição de vida, de certa forma, melhorada. Nesse caso, nós propomos aqui um requerimento, nesse caso, para que as vias principais do nosso bairro Conceição sejam abençoadas com a iluminação que realça a ideia de dia durante a noite. Hoje, lâmpadas de LED é o que propomos para as ruas. Aquela lá já temos. Então, queremos na Itovila Lobos, queremos na Rua Gameleira, queremos na Rua Guagara Nunes, que são os principais corredores de tráfego do bairro Conceição 2. Claro que esse pedido é de maneira mais abrangente. Em termos de lei, estamos propondo aqui uma criação muito importante. Para mim, é um marco da nossa vida, enquanto legislador, vereador José Farramos, sargento José Farramos, propor essa iniciativa, um fundo municipal voltado para a pessoa com deficiência. Eu quero mostrar para você que existem casos em que a pessoa sofre um acidente, fica deficiente, cadeirante, paraplégico, tetraplégico, várias situações. E há aquelas pessoas em que, mesmo com as limitações da deficiência, que às vezes vem de um acidente e diversas situações, mesmo com isso, a pessoa não baixa a sua cabeça. Ela continua servidor público. Ela avança ainda, sendo um desportista. E eu quero apelidar, nosso desejo, nosso anseio, é de transformar essa lei, de batizar ela na lei Moreira Júnior. Cabo Moreira Júnior, fundo de assistência ao servidor, ao deficiente, que se transcende, que supera nas suas forças físicas, mesmo tendo limitação. Então, Cabo Moreira Júnior, da Polícia Militária da Bahia, de Ferreira Santana, da 64CIPM, um guerreiro, um exemplo, que se destaca mundialmente. Cabo Moreira Júnior, que participa de eventos internacionais, fazendo fisiculturismo, e exibindo e ganhando troféus e elevando o nome da Sociedade de Ferreira de Santana para as bandeiras internacionais mundiais. Cabo Moreira Júnior, que leva o nome da Polícia Militar, onde a Polícia Militar não iria. Mas Cabo Moreira Júnior era desenganado pelos médicos. Na cama, sem movimentar as pernas, sem condições, desenganado. Você não tem esperança. 60 dias, 40 dias, o seu fim já está decretado. Mas ele superou, exercitou, foi além da força física, se tornou alguém que consegue movimentar o dedo do pé, depois o joelho e depois vai em musculatura. E Moreira Júnior hoje é um cara fisiculturista, que até com as notícias nega, já interagiu na construção de eventos esportivos, levando Ferreira de Santana, a Bahia, o Brasil, a Polícia Militar para o mundo. Um homem desse não é igual aos demais. E a Constituição diz, o princípio constitucional, a igualdade que está prevista na Constituição para todos, é você saber ponderar e usar os treios e os contrapesos para colocar os desiguais numa condição de diferença e respeitar a sua desigualdade, na medida dela, proporcionar alternativas de melhoras. Então queremos aprovar essa medida. O fundo de deficiência para o deficiente desportista. Alguém que supera e fica, como é o caso de Moreira Júnior, fica desprezado como se fosse um eu, com todo o potencial humano que está concorrendo em algum evento mundial, mas não é. É uma pessoa que veio do nada, que veio da morte. E a sociedade não pode ignorar isso, não pode fechar seus olhos. Tem que fazer com que exemplos desses sejam a via de... o fio da existência daqueles que às vezes não têm esperança. Então, parabéns, Moreira Júnior. Para mim, é um orgulho enorme ter essa propositura e vamos fazer com que ela seja aprovada. E depois disso, partimos para as etapas, porque estamos falando aqui do município de Ferreira Santana. Mas temos que fazer isso se tornar abrangente, que o Estado também reconheça. E vamos buscar para que a escala de serviço de um policial, de um servidor público, nessas condições de Moreira Júnior, seja diferenciada. Moreira que adaptou o seu veículo, que hoje dirige, que é cadeirante, que tem uma bicicleta, que é especial para ele, que ele, para adquirir aquilo, para conquistar essas coisas, tem muitos custos, bem além daquilo que o salário dele mensal pode dar. Então, meus amigos, temos mais proposituras de leis. Estamos falando de avanço dentro do fazer legislativo em Feira de Santana e desta feita, com apenas 20 dias no mandato. Desde 22 de julho de 2020, hoje é dia 12. Aqui estamos com uma nova propositura. Através dessa proposta, nós queremos fazer justiça social. A justiça social, no sentido de tornar obrigatório que a legislação imponha aos estabelecimentos comerciais, a sociedade, de um modo geral, que imponha o álcool gel, o uso do esguicho na mão como uma coisa obrigatória nos estabelecimentos com mais de 200 metros quadrados de tamanho. Essa base, esse referencial, pedimos a todos os vereadores que apoiem, pedimos também a sociedade que apoiem, é uma questão de saúde pública permanente. Não é apenas pelo aprendizado que o coronavírus, que é Covid-19, deu para a gente. O aprendizado foi o gatilho. Mas esse estabelecimento tem que dispor lá o meio de as pessoas que utilizam saírem com sua mão higienizada, até porque o álcool gel já se mostrou eficiente. Nós aprendemos isso para o combate, para desarmar as questões virais. Então, estamos fazendo, estamos trabalhando diversas medidas, projetos de leis, indicações que já estão, inclusive, com a sua tramitação em andamento dentro do Legislativo de Feira de Santana. É a nossa palavra para você nesses 20 dias e vamos à luta.